Valorize sua história com os produtos da Von Reggio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e você sabe como é que é. Estamos em tempos de eleição e, do nada, surgem aquelas figuras com o clássico Você já me conhece. Bom, a maioria você nunca viu mais feio, mas existem aqueles com um sobrenome conhecido que você, seu pai, seu avô, e se bobear até seu bisavô já ouviram falar. Isso porque estamos falando das velhas famílias que dominam a política brasileira. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Então agora já deixe seu like se quer ajudar-me a continuar com esse trabalho. Considere fazer uma doação no Apoia-se ou então compartilhando muito este vídeo. E vamos logo ao que interessa. Com grande influência no estado do Maranhão, a história da família Sarney começa a ter destaque na política com o famoso José Sarney. Ele é o político brasileiro com mais longa carreira, tendo 59 anos no plano nacional. Durante sua vida pública, iniciada em 1954, ele atuou como parlamentar integrando 13 legislaturas, 4 como deputado federal e 6 como senador. Foi governador do Maranhão e, por fim, presidente da república. E dois de seus filhos deram continuidade ao domínio do clã na política da região. Começando com a mais famosa, Rosiana, que a partir de 1991 foi deputada federal, senadora e, por fim, quatro vezes governadora do estado. Já Sarney Filho, na vida política desde 1978, exerceu a função de deputado estadual e federal e também foi ministro do meio ambiente no governo Temer. O início da família Neves na política de Minas Gerais rumo ao cenário nacional deu-se com Tancredo Neves, que, entre outros cargos dentro de seus 38 anos de vida pública, iniciados em 1947, foi deputado estadual, depois federal por cinco vezes e senador. Foi também ministro da Justiça do governo Vargas, governador de Minas, primeiro-ministro da experiência parlamentarista da república no governo de João Goulart, além de eleito, mas não ter tomado posse, como presidente do Brasil. Hoje, seu neto, Aécio, na política desde 1987, que também já foi governador de Minas, senador, deputado federal por quatro vezes e derrotado na disputa pela presidência da república em 2014, é o nome que dá continuidade aos Neves na política nacional. Fora isso, a irmã de Aécio, Andréa, é considerada uma habilidosa articuladora política. Ela dirigiu a campanha do irmão em 2014, quando ele ficou em segundo lugar em um pleito apertadíssimo. Os Collor começaram a ter destaque na política com Lindolfo Collor, um dos líderes da Revolução de 1930. Ele foi, além de deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul, o primeiro-ministro do trabalho no Brasil, escolhido a dedo por Getúlio Vargas. Já os Melo apareceram com Arnon Afonso Farias de Melo, filho de senhor de engenho, entrou na política como deputado suplente ao fim da ditadura varguista. Foi ainda uma vez governador de Alagoas e senador por três oportunidades. Uma curiosidade é que em um de seus mandatos no Senado, Arnon assassinou um outro senador, José Cairala. Porém, mesmo com as testemunhas, foi logo inocentado pelo Tribunal de Júri de Brasília. E desde 1979, o nome da família é Fernando Collor de Melo. Neto de Lindolfo e filho de Arnon, ele foi prefeito de Maceió, deputado federal e duas vezes senador por Alagoas. Também teve um mandato como governador do mesmo estado e foi eleito presidente da república. Mas parece que continuarão na política, já que o filho do primeiro impeachment brasileiro, também chamado Fernando, já foi vereador em Rio Largo e candidato a prefeito. Já seu sobrinho, Fernando Lira, foi candidato a vice-prefeito em Atalaia. E ainda há na família um ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que é primo de Collor. O clã Calheiros já tem influência na política alagoana e nacional desde Olavo Calheiros Novaes, eleito deputado federal por cinco mandatos consecutivos e atualmente deputado estadual. De seus filhos destacam-se Renildo, prefeito de Olinda, por dois mandatos, Remy, prefeito de Murici, que sucedeu o sobrinho, Renan Filho, que por sua vez é o atual governador de Alagoas, e Robson, ex-vereador de Maceió. Entretanto, o mais famoso deles é Renan Calheiros, pai do atual governador alagoano, e está em seu terceiro mandato como senador, casa a qual já foi presidente por três vezes, isso fora ter sido deputado estadual, federal e ministro da Justiça no governo FHC. A família Ferreira Gomes tem uma grande força no Ceará, especialmente em Sobral, onde seu primeiro prefeito foi Vicente César Ferreira Gomes, no ano de 1890. Hoje, seu principal nome é Ciro Gomes, que ocupou cargos como deputado estadual por duas vezes, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional, sendo o seu último cargo eletivo, o de deputado federal no ano de 2011. Mas ele não é o único. Dois de seus irmãos estão na política. Cid Gomes, por dois mandatos, foi governador, e Ivo Gomes, é o atual prefeito de Sobral, posição já ocupada por seu pai. Você viu que não falei de nenhum, digamos, escândalo desses digníssimos representantes da nação? Isso porque você já os conhece. E é por isso que eu quero saber a sua visão sobre a obra dessas famílias na política. E para finalizar, a mensagem principal é, nessas eleições, vamos pensar em mudar, pensar em algo novo, vamos ser contra o que aí está, porque foi justamente o que aí está que criou essa crise que impede nosso desenvolvimento com o povo e nação. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma